Bom, iniciou aqui na Pastoral do Menor, São Daniel Combone, uma oficina de artesanato. São peças que são feitas através de litros pet, como vocês estão vendo aqui, e também plástico, latinhas, enfim, um trabalho brilhante que as crianças estão fazendo aqui, junto com a direção aqui da Pastoral do Menor e também com a Recicope e outros parceiros que a Lucineide vai explicar pra gente e pra quem está em casa também. Lu, um trabalho brilhante que envolve Recicope, CMDCA, Itaú Social, enfim, são várias instituições trazendo esse benefício pras crianças e pro município. Isso, pra gente, pra Recicope foi um prazer participar desse projeto, que é uma oficina de artesanato com materiais recicláveis. Foi um convite através do CMDCA e da SEMAS, que apresentou pra gente a Prepararte e que eles participaram do Itaú Social, do projeto Itaú Social, e fizeram várias oficinas, e entre elas a oficina da reciclagem. Eu fiquei muito feliz porque, pra gente, a oportunidade de mostrar que a reciclagem não é só reciclar, triturar e fazer de novo. Você pode reaproveitar e fazer trabalhos muito bonitos, né? Como dá pra ver aqui, é só um pouco do trabalho da Judite, que é de Santa Luzia, inclusive ela também mexe com reciclagem e trabalha essa parte artesanal. Eu achei muito importante, fiquei muito feliz pelo convite. Graças a Deus, a parceria da Pastoral com as crianças achei perfeito e eles ajudaram bastante a gente. Isso é, muito feliz e espero que aconteça mais, porque tem muita coisa que dá pra aproveitar, muita coisa que dá pra fazer com material reciclável. Eu achei muito bonito esse trabalho dela e quero, se der certo mais alguns projetos, mostrar muito mais coisas que dá pra fazer. Esse trabalho aqui as crianças vão levar pra casa ou vai ser pra vender? Como é que vai ser? Sim, algumas peças ela trouxe pra exposição e as peças que as crianças fizeram vão levar pra casa, porque o projeto inclui as coisas que eles fizeram pra levar pra casa, pra incentivar eles a poder fazer mais coisas e reaproveitar mais. A Gabriele dos Santos, de 12 anos, participou aqui da oficina do Aterzanato e ajudou a desenvolver várias peças aqui e agora ela vai falar pra gente o que realmente ela aprendeu aqui, se ela gostou. Gabriela, o que você achou desse curso? Ah, eu achei incrível, gostei, eu aprendi muita coisa também. Eu fiz umas flores e eu gostei e eu vou levar pra casa, pra decorar minha casa. Agora, tipo assim, o que você achar em casa, litupete, sacola, você vai reaproveitar? Vou. Vale a pena? Vale. E você sabia que você vai estar contribuindo também com o meio ambiente? Sim. É importante isso? Sim. É, vale a pena, você vai orientar também outras pessoas, né, como reciclar? Sim. Bom, participou desse oficina de Aterzanato aqui na Pastoral do Menor, aproximadamente 20 alunos e a responsável, né, por esse trabalho aqui, ensinar esses alunos, foi a professora Judite, né, que vai falar com a gente agora um pouco mais dessa, desse trabalho. Judite, um trabalho com essas crianças, mas que você já tem, já vem desempenhando isso há muito tempo. Sim, é um trabalho maravilhoso, eu adoro fazer esse trabalho e sou apaixonada por artes, trabalho com essas artes já há muito tempo, né, e inclusive faço de plástico, pneus, todo tipo de material, né, e amei trabalhar com essas crianças aqui da Pastoral, essas crianças maravilhosas, muito interesseiras e como vocês estão vendo ali, tem vários vazinhos que eles fizeram, deixaram prontos rosas, né, brumelhas e tartaruguinhos. Então, é uma coisa que deixa a gente muito feliz, pra mim é muito gratificante, não por eu ter conseguido ensinar pra eles, mas por eles terem se interessado a aprender e ter feito, e estão todos felizes, olha a alegria dessas crianças aí, isso é uma alegria imensa pra gente, isso não tem dinheiro que pague, inclusive eu até conversei agora há pouco com a diretora, pra mim vir dar um curso grátis pra eles, né, porque eles vivem aqui de doações, né, sobrevivem de doações e projetos, etc. Então, eu me comprometi em estar dando aula pra eles aqui, pelo menos três vezes por semana, em um período que eu esteja disponível, né, que meu tempo também é meio limitado, pra que essas crianças estejam aprendendo a fazer também essas maravilhas, porque, olha, isso aqui é de sacolinha plástica que a gente recolhe, né, nas ruas, então a gente lava, seriliza, enfim, a gente faz esse trabalho. Garrafa de queboa, o amaciante, a garrafa do amaciante eu faço elefantes e vazinhos, faço vários tipos de artesanatos com a garrafa de amaciante, mas a queboa também a gente faz palmeirinha, faz coqueiro, faz vários tipos de artesanatos. E a sacolinha, a gente pode estar fazendo as orquídeas, ó, então essas aqui são as orquídeas feitas de sacolinha e eu trabalho em duas formas com a sacolinha, tanto eu trabalho com a sacolinha, ela crua, como eu trabalho com ela aquecida, né, que é passada no ferro quente e tal, e faz esse trabalho aqui maravilhoso. Será beneficiado um público grande com esse trabalho, com essa oficina de artesanato, por exemplo, né, direto 150 crianças, 200 adolescentes, crianças de até 12 anos incompleto, enfim, é uma infinidade, né, de adolescentes, crianças e para que isso acontecesse, né, teria que ter alguém coordenando todo esse trabalho. A gente vai conversar com o pastor Amos, que é da Prepararte, que, né, está à frente coordenando, junto com outros parceiros, esse projeto. Pastor, um projeto de suma importância, né, que vai atingir aí muitas crianças e também adolescentes. Exato. É, a Prepararte está aí na coordenação de 12, 12 ações. Uma dessas ações é essa que vocês estão acompanhando aí, que é exatamente essa ação do artesanato. Mas são 12 ações que estarão sendo realizadas, tem algumas que já estão sendo executadas, elas são mensais e outras que são pontuais, que vão acontecer nos meses até maio. E em maio vai ser a finalização desse projeto, onde vai se reunir todas essas crianças, onde vai ser entregue certificados, onde vai ser reconhecido todas as outras entidades que estiveram junto conosco durante todo esse processo aí, todo esse projeto, que é um projeto apoiado pelo Itaú Social, mas em parceria com o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Rolim de Moura. São várias oficinas. Essas ações, elas são cartilha de prevenção, antidrogas e outros ilícitos. Ela vai também com relação ao xadrez, futebol, tem o projeto da musicalização, que já é um que a gente trabalha, tem o projeto de leitura, tem palestra para pais de adolescentes, tem melhoria da escrita. São várias ações, várias que vão ser executadas. Uma forma de ocupar essas crianças também e para que elas possam futuramente desempenhar esse trabalho. Com certeza, é benefício para toda a vida, benefício nesse momento para elas, benefício para a família e acompanhamento, porque isso aqui é algo que vai ficar marcado na vida delas.